Eu Vou Fazer Uma Banda Eu Vou Fazer Uma Banda Eu Vou Fazer Uma Banda Ah, talvez exista outro igual mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago prazer Passei a noite no forró, dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró, dansei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Perdi as contas quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não legal Pra qualquer um que ama e queira e está perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer não deu Valeu, mas mesmo assim se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar Se a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu, os beijos que antes dei eu achei muito massa Pra mim só não valeu quando me fez trabalho E resolveu brincar com meus sentimentos Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Vem, vem Logo agora que eu te amo demais Você me pede pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantem flores só colizinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, é tão lindo Como é que eu vou viver assim? Tão longe de você Estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Eu poderia te enganar, mentir Fingir que me esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Vem, vem O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Na nossa felicidade Nos amamos, você sabe É de chate Eu poderia te enganar, mentir Fingir que me esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Segure o groove Podem decelerar que muita gente É doce pra lá É doce pra cá É de chate Eita É bom demais Lab digital Lab digital Mete chate Amiga, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquele sujito E só tem uma amiga Que sou do seu lado Não chore mais, amiga Tu és linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia Isso é muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Deixa de chorar E é que essa cabeça aí deixa pra amar Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta E vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia Que te favoreciais quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Amores que amargam Amores que amargam Amores que amargam Música Música É bom demais Eu planejei contigo uma vida inteira Ele ia te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Agora segue seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia eu te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Tô medo de amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Mente também M.F. Produção É bom demais Segura o groove Eu que planejei contigo uma vida inteira Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Agora segue seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Com medo de amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mente tão bem Mente chate Mente chate Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso é o destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teu beijo Eu sei seu sentido Sonha comigo Sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Desse sorriso Eu sei que logo estarei em teu caminho Saiba que estou colado em tua mão Saiba que estou colado em tuas mãos Te envio poema Te envio mensagens Te envio mensagens às quatro e quarenta Te envio as fotos jantando em beleza E quando estivermos por fortaleza E assim me recordar com teu beijo E assim me recordo que tenho presente O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Não perderei a esperança de falar contigo Não importa o que diga o destino Eu quero ter sempre Teixeira comigo E viver o destino proibido Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou colado em tuas mãos Te envio poema Se inscrevi com minha letra Te envio mensagens às quatro e quarenta Te envio as fotos jantando em beleza E quando estivermos por fortaleza E assim me recordo que tenho presente O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cidado Cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração está colado em tuas mãos Bete o chão, ti! É bom demais! Pode ver se aqui é melhor que muita gente Segura o grupo É minha prisão Já reli os seus e-mails Li suas fotografias Fico parada no tempo Pensa em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Me mata Sem teu amor eu corro perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem E tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, eu na estação Porque tô desistindo dentro de você Gritar pro mundo dizendo que eu te amo Que a minha paz irá cruzar os oceanos Aonde eu estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Parecia de declarações de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby O meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Uh 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 Beijo numa vela Uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o brilho que vem me assombrar Sem temer o brilho que vem me assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Eu sou um animal, sou um menino, bicho Já pintei o set, já fui barra, mas Será normal viver assim com um animal Irracional, 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 não tenho culpa de ser assim, menino, bicho, acostumado Será normal viver assim, como animal, irracional Se você quiser voltar pra mim, volte antes que amanheça, se quer dar uma chance pro meu coração, o meu amor, volte antes que amanheça Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça A solidão que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Para Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desce Para Preciso te ter essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Para Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas Que razões Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O som amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra Sempre eu serei a sua amada Eu. 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 Cara por quem não me ama, é vai adorar Fingi pra me ter na cama, comigo não rola Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim Nunca mais vai, tchau, abraço pra você Me toquei, não quero nunca mais nós dois Soca mais depois, sentimento zero, a ficha caiu, posso ver Sobre do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, bompinho dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Cabo, cabo, bompinho dançou Você vacilou, vai colher tudo que faltou Uh, t-shirt, t-shirt Bom demais Foz e deixa aqui é pior que muita gente Tô dizendo, hein, coi ropa pro povo Que cheira da tarde Foz e deixa pra dançar, a garradinha é bom demais Ah, não importa o futuro Só quero você aqui Assim, pensando em mim Não pense no passado É hora de prosseguir Sem medo E viver o amor Vem Eu não posso mais Esquecer dos seus olhos Eu não vou me enganar Só você, você É assim como o anjo Ilumina meu coração Uh, 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 uh Seu amor, volta, volta, vai, que delícia vai papai, vem que eu quero mais, é mais, é mais Seu amor, meu amor, não quero dar o tempo não, eu quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar o tempo não, seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero, você tá querendo, eu também tô, demorou, rola uma sala sério Quero, quero, quero amor, eu quero, se você não me ama, não me engana e quer me ser pra sempre, eu quero Esperarei, nós sentaremos nos frente ao mar, e de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei, e nos teus olhos ele se chamou, e seu olhar me disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei, sem me dar conta eu regresso, falo e penso, e eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente, por isso eu rezo E sou sincera, eu te prometo, não me olha depois que abrir essa porta, aí te digo, se vou não volta Em sete de setembro, a tua amiga me ligou, me dizendo, que você estava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer, pra te viver E eu esperarei, nós sentaremos nos frente ao mar, e de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei, e nos teus olhos ele se chamou, e seu olhar me disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu esperarei Eu tenho sorte de conhecer, sorte de amar você Você é tudo como a que eu preciso, pra respirar Minha vida, meu amor, eu tenho sorte Você chegou, o teu presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado seu E eu não quero te perder Minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou amar você Tudo que eu vejo lembra você O teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Oh, 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 oh Eu escuto os rumores que vieram me dizer Que você partiu pra longe sem andeus Houve vezes em que a vida é ela, quis nos separar Aguentei então as brigas por te amar Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos onde eu possa te encontrar Piso em lamas e espinhos, vou te amar Sei que o tempo não apaga as marcas que ficou De um amor barra pesada que acabou Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Eu não sei por que acreditei Você me abandonou Me fez tão só Fugiu de mim por outro amor Sei que o meu coração não vai suportar Te ver em cada olhar Eu sou assim, te quero sem fim Eu sou assim, te quero enfim Você voltar Sem você Mete chate, chate Pode ser que é bom e vai pra dançar a garrafia É Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou E se por acaso eu não sorri Os tempos de ti façam carinho em mim E esse sorriso é só o seu Agora você é o que vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei Que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Sua saudade ainda vai ficar Tão forte Ao ponto de você se amador Olha nós dois Não somos mais o só Quando eu vejo Quando eu vejo Você se levanta Quando eu chego Você sai Oh, 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 oh Olha nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Que esses desencontros tem que ir para nós dois Vamos feitos um pro outro e sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre e nunca acabar Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com meu peito amável Faço olhar o céu azul e dizer o nome Quando eu te falo, esse é o meu coração É pra valer, dentro dos meus olhos, mil estrelas só pra você Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como disfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com meu peito amável Faço olhar o céu azul e dizer o nome Faço olhar o céu azul e dizer o nome Alô Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Te amei demais, só te dei meu amor Você me incompleta E eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito O seu veneno A sua ausência aberta O meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração Que está sofrendo Que se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede e eu não te deixo mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Oh, eu ainda sou melhor que muita gente Pra dançar bem a Jardim Bete short Michel Andrade Michel Andrade Michel Andrade A música que é um burro do coração Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que seria o sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu no instante em que eu vivi sem você Eu não me toquei Eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Jardim É dois pra lá Dois pra cá Pode ver se aqui é pior que muita gente A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a tensão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece a minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera acalmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No sono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito a imortal No sono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal Uh, 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 uh Uh, 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 uh É bom demais! Perdão se tô te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas em coração vejo pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida! Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sempre o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu sou o meu carinho Devolva meu ar Sempre o carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Uh, 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 uh Eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Os sonhos andam em fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Os sonhos andam em fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Um, 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 um Cana be Europe and Make a Así Um, 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 uma, gente Que sabe numa história de Deus Não importa quanto tempo vai embora Você ouviu algum avião